O assunto que nós começamos o programa, o incêndio, a vítima, a dona da casa, no seu salão de beleza, está acusando, está dizendo que o incêndio foi criminoso. Nós vamos virar pro telão agora, coronel, porque o Douglas Magalhães vai trazer os detalhes desta informação que nós abrimos o programa. Douglas Magalhães, meu amigo, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Cláudio. Nós estamos aqui na rua Antônio Venâncio, no bairro São Conrado, onde na madrugada da terça-feira, olha só o estrago aqui neste salão de beleza. É semi-destruído, parcialmente destruído. Vocês podem ver as cadeiras, o material de trabalho aqui no salão. Tudo isso aqui destruído pelo fogo na madrugada da terça-feira. A proprietária do salão, a Kívia Monique, ela já esteve na polícia, fez um BO e deixou uma pista. Uma pista da pessoa que ela suspeita. Ela não quer conversar sobre esse assunto, porque foi apenas uma pista para a polícia. Bom, você mais ou menos sabe quem foi. Sei, eu tenho uma suspeita de quem foi. E foi comprovado pela perícia que foi um incêndio provocado. Foi incêndio criminoso. Isso. Atearam fogo aqui. Sim, exatamente. Destruiu tudo, você perdeu tudo. Tudo. Quem fez isso, fez realmente para me afetar mesmo. E não pensou nas consequências, porque eu trabalho dentro de casa e poderia ter atingido até minha avó que dorme no cômodo ao lado. Um detalhe aí, Cláudio, aqui comigo, Cláudio, veja só. A avó da Kívia Monique tem 94 anos de idade. Ela dorme aqui. Aqui, olha. Posso mostrar aqui? Rapidinho. Mostra aqui. Olha só onde é que ela dorme. Aqui, bem próximo ao local. E a família acordou nesse exato local para arrastar a cama, pois a fumaça começou a provocar uma reação muito forte nessa senhora de 94 anos de idade. Então, foi uma noite de desespero para vocês. Foi, foi. Eu tinha acabado de dormir e o vizinho bateu aqui desesperado dizendo que estava pegando fogo. E aí, meu irmão desceu e começou a apagar o fogo junto com o vizinho. Eu desci desesperada, tremendo assim. Estava indo no teto, em cena. O fogo estava no teto? Sim, sim. Quer dizer que vocês não perceberam? O vizinho foi quem veio falar? A gente estava dormindo já. A gente tinha acabado de dormir. Já estava dormindo todo mundo. E a gente não ia perceber. Só percebeu porque o vizinho foi ver a rua, ver o tempo e notou que estava saindo muita fumaça daqui. Mas o pensamento que foi criminoso não sai da sua cabeça? Não. Não sai? Eu tenho suspeita de uma pessoa... Você já deu nomes à polícia? Sim. No BO consta o nome de uma pessoa? Sim. Que você acha que foi essa pessoa que ateou fogo aqui? Sim, mas eu não posso mencionar porque eu não tenho ainda... Por que essa pessoa não gosta de você? Foi questões trabalhistas. Tá bom, então. Eu respeito seu ponto de vista. Sim. Aí você já fez um orçamento. Quanto foi o prejuízo aqui? Não, eu não mensurei ainda. Assim, porque meu espaço era simples, né? Eu estava iniciando. Eu tinha uma meta de arrumar esse ano ainda. Mas era tudo simples, assim. Eu tinha a minha mesinha, os esmaltes, que cada um custa cerca de 15 reais. Há quanto tempo você tinha esse salão aqui, Vila? Então tinha mais ou menos um ano, um ano e pouco. Que eu decidi ajeitar aqui a garagem, né? E começar. Pra começar a vida, né? Isso. Eu trabalhava de empregada, agora passou a ser patroa. Isso. E deu azar aí, né? Foi. Não, 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 não. Não dá pra conseguir. E quiseram destruir isso, né? Mas a sua intenção é refazer o salão? Sim. Eu não quero parar. Não vou parar. Mas perdeu tudo, né? Sim, sim, sim. Aqui, olha só. Isso aqui é a cadeira da manicure, não é isso? Isso, é. A cadeira da manicure. Tá aqui. Sobrou a estufa, né? A estufa. Só a tomada queimada. É. Isso. Esse material aqui... Foram os esmaltes que estavam. Esses esmaltes são mais comuns, né? Os esmaltes, né? Tá bom. Olha, você pode ver que ali não é papel de parede. Ali é um pano. Tecido, é. Um pano lá. Um tecido. O que aumentou ainda mais a combustão. Isso. Aumentou mais o incêndio. E ali, material... Que tipo de material é esse aí? Tinha alguns esmaltes em gel. Tinha uns glitters que eu coloco nas unhas. Algumas decoraçõezinhas. Algumas eu consegui salvar, mas acabou molhando. Porque... Tentando apagar o fogo, né? Aí molhou muita coisa. Prejuízo grande na minha. É, né? Pra mim que tô começando, é. Tem que recomeçar do zero. Tá aí, portanto, Cláudio Luiz. Essa é a situação... Oi. O Cláudio Luiz. Essa é a situação aqui, né? No São Conrado. Onde esta jovem, eles colocaram o salão pra funcionar. Pra tocar a vida em época de pandemia. Tá tão difícil. Aí resolveram apiar fogo no estabelecimento. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui no São Conrado. Tolerância Zero. Ô Douglas, você tá nos ouvindo bem, Douglas? Tá nos ouvindo? Eu gostaria de pedir o nosso cinegrafista baiano, que ele consegue mostrar pra gente aí um portão, uma grade de acesso a essa área aí. Essa é uma... Parece uma garagem, né? Uma porta de entrada de uma garagem. E a destruição aí foi total. Eu sei que tem um contra-luz aí, viu, baiano? Que é difícil, mas se você consegue afastar um pouquinho e mostrar a porta de entrada... Isso aí, olha o portão. pra nós entendermos como foi que esse indivíduo chegou aí ou os indivíduos chegaram aí e colocaram gasolina, álcool. Coronel Yunis, aí pode haver um enquadramento como tentativa de homicídio, porque a família estava dentro de casa, coronel. Sim, claro. Não resta a menor dúvida. Primeiro, Douglas está demonstrando ali que o local estaria, de certa forma, protegido, né? Você observa aquele local. A perícia... Olha lá. A parte de cima... Exatamente. A parte de cima, né? A parte frontal protegida, né? A parte de cima possibilitando. E o que você vê nesta situação, primeiro, é que havia uma senhora impossibilitada de fazer qualquer movimentação. E isso agravaria, né, a questão da imputação de um crime pra esta senhora de 94 anos, que ela não teria possibilidade nenhuma de fugir do local. Então, o que a pessoa, aparentemente, imagine que seja simplesmente um crime de tano, não é bem assim. O corpo de bombeiro, inclusive, tem uma perícia muito capaz de verificar quais foram as condições. Porque, inicialmente, o que a gente observa, ah, um curto-circuito não aparenta ser, até porque não observa alguns detalhes na tomada, né? Observa, sim, que foi algo provocado. E não tenho a menor dúvida pela capacidade técnica da perícia em verificar que foi algum outro material que foi jogado naquele local pra provocar o incêndio. E, com o inquérito policial, também pode o delegado entender pela tentativa de homicídio em face de uma senhora de 94 anos. Ou seja, se tornar fácil até elucidar através de imagem, de câmera, de informações, a polícia tem essa capacidade de buscar essas informações. E quem praticou um ato como esse com um objetivo, na realidade, buscou um grande problema na sua vida pela imputação dos crimes que podem ser realizados através do inquérito policial. e aí, e aí, Obrigado.